E aí galera, eu sou o Pavão, eu sou o Marinho Reira, eu sou a Joana Alves E a gente tá aqui pra convidar vocês pra amanhã, edição especial do Ação Periferia Direto do Festival Elemento e Movimento, aqui na Praça do Trabalhador A partir das... que horas? Dezesseis horas Dezesseis horas É com vocês, às dezenove, nós te esperamos, nós contamos com a sua audiência aí Tanto pela Rádio Nacional Brasília, quanto pela web também Nós estamos aqui ao vivo, ficando o melhor do Rápido Você vai ouvir as músicas do Elemento Não percam as entrevistas com os artistas convidados, beleza? É isso aí Até amanhã Bye, bye